e pelas nossas plataformas digitais, pode adquirir aí o seu cartão leva lá no Shopping Caruaru. Você pode ir presencialmente ou até entrar em contato pelo WhatsApp no 994017370. Esse número é exclusivo para você que já tem o leva comum, o leva da cor cinza, e daí perdeu e quer efetuar o bloqueio. Então você pode utilizar o WhatsApp 994017370. A recarga é em qualquer ponto aqui da cidade, você pode fazer aí a recarga do seu leva comum. E, claro, economizar e utilizar o transporte público de qualidade, claro, que nós oferecemos aqui em Caruaru. Tá bem? Lucas Medeiros, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, Lucas. Tá aí, Renata, informações sobre o leva comum. Para economizar e ainda garantir mais segurança para o sistema, para as pessoas, porque o dinheiro circula menos. Além de diminuir o número de risco de assalto dentro do ônibus, né, Matheus, há desconto, né? É, é verdade. 4,10 a passagem. 4,10 a passagem. O valor da tarifa pública, 4,50, teria esse desconto de 40 centavos sobre a passagem para quem ainda tem o leva, o cartão leva comum. Que é o cinza. Isso. É um cartão que, basicamente, todo mundo em Caruaru, todas as pessoas podem se utilizar, só precisa de algumas informações no que diz respeito à documentação, como foi bem explicado na matéria. E a população poderá receber esse cartão leva comum e se utilizar da tarifa de transporte pública com desconto de 40 centavos. Ô, Matheus, é bom reforçar também que tem aquela tarifa promocional, né, aos domingos e feriados. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Aos domingos e feriados nacionais, há também a tarifa promocional para também dar esse desconto, pela metade do preço, na verdade, é 50% de desconto em domingos e feriados, que a população paga nesses dias em relação à tarifa pública do município. Então, é mais uma maneira de incentivar as pessoas a utilizarem do sistema de transporte público no domingo e feriado, num dia de lazer, num dia que vai passear pela cidade e poder se utilizar dos diversos outros serviços que a cidade propõe e que tem à disposição da população. Matheus, eu queria combinar contigo aqui e aproveitar que Robson, que está por aqui também, para a gente ver outro dia, para você ver aqui na Rádio Cidade, para a gente falar sobre outros assuntos, porque tem muitos temas, né, tem a situação da Avenida Brasil, tem a situação aqui do Distrito Industrial, que está bem complicada a questão do acesso, tem também a nova obra na Leão Dourado, que está quase pronta já, os possíveis novos binários, a fiscalização, tanto do transporte público, como também da zona rural, o transporte irregular que circula também aqui na cidade de Caruaru, mototaxistas também, né, que anunciaram até um protesto essa semana que vem, porque, segundo eles, não poderiam trabalhar no São João, se isso é verdade, se não é, enfim, tem muitos assuntos, eu queria combinar aqui, quando a gente terminar, se aqui vai você voltar ainda essa semana aqui para a Rádio Cidade, se possível, para a gente abordar esse assunto, né, quem manda no programa é Renata, mas eu estou aqui dando uma de fura-olho nela. Não, sempre a problema, Mário, vai ser ótimo, tem tantos outros assuntos que podem ser discutidos no que diz respeito à mobilidade, trânsito, transporte, não somente no que diz respeito à própria infraestrutura, os investimentos que estão sendo realizados pela Prefeitura Municipal de Cararu na infraestrutura de transporte da cidade, seja recapeamento asfáltico, seja a criação de binários, seja na parte de sinalização horizontal e vertical, como também na própria operação, regulamentação dos diversos modais de transporte que estão presentes no nosso município. Ok. Muito bem. 10 horas e 41 minutos, obrigada, viu, Matheus, pela sua participação, presença e pelos esclarecimentos às dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado, Renata, obrigado, Mário, obrigado também principalmente aos ouvintes, como eu digo sempre, que é sempre bom estarmos à disposição e agradecer também ao espaço que vocês disponibilizam para que a gente possa esclarecer todas as ações do poder público aqui na cidade de Caruaru. Muito bem. Boa de Sabe Cidade. Boa de Sabe Cidade.